Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu estou aqui para mostrar uma planta para vocês que muitos devem conhecer e alguns talvez se não conhecerem agora vão estar conhecendo e conhecendo os benefícios dessa planta. É uma planta conhecida aqui na minha região como Macaé, mas em muitas regiões do país é conhecida também como Rubim. Depois você deixa aí na descrição como você conhece essa planta. Aqui a gente só conhece como Macaé, erva Macaé. É uma planta considerada erva daninha, mas ela tem muitas propriedades medicinais e eu vou estar falando um pouco sobre ela agora. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tem sempre conteúdo novo no canal, tá bom? Deixa o joinha e compartilha com os amigos. Essa planta gente, essa daqui, vou estar mostrando para vocês, essa daqui ó. É o Macaé. Aqui na minha região, na região serrana do Rio a gente conhece como Macaé, né? Eu costumo tomar muito ela, socando ela e retirando um sumo, o extrato da folha. Mas o pessoal utiliza muito como chá também, você ferver algumas folhas e flores na água e beber. Para dores de estômago, para intestino, para o útero, ele é um antibiótico, um anti-inflamatório, ele é um agente contra diversas doenças. Eu já tomei muito para dor no estômago mesmo, é para úlcera. Para diversas doenças, o extrato, o chá ou o extrato do Macaé é excelente. É uma planta que, por isso que os índios costumavam dizer que era a planta cura tudo, porque tomava para tudo. Eu, na minha infância, eu tomei muito. Minha mãe me dava, estava com dor de estômago, assim, estava meio pesado, assim. Minha mãe sempre me dava o sumo, eu socava em uma vasilha e tomava. Ele é meio amargo, mas aí botava um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de sal para ficar melhor para tomar e ele não ficar tão amargo. Muita gente utiliza também pegando alguns galhos, deixa eu retirar um aqui, pegar alguns galhos, assim, e colocar em um vidro de álcool para quando você tiver alguma alergia ou picada de inseto. Muito para picada de inseto, você pegar esse álcool aí e deixar uns 15 dias, pelo menos, curtindo e depois pode deixar mais tempo, mas pelo menos uns 15 dias e esse álcool você passar onde o mosquito picou. Para você reconhecer é muito fácil, ela é uma planta com as folhinhas desse jeito aqui, toda serrilhadinha, bonitinha. Aqui tem uma que está florindo, deixa eu estar mostrando as flores para vocês. É uma planta que dá sementes nessas flores aqui, isso daqui é tudo semente. É uma planta que você vai estar plantando ela através de sementes. Eu aconselho muito você ter na sua casa, porque é uma planta medicinal muito boa. Serve para diversas doenças. Eu vou estar deixando uma listagem aí agora, para que ela serve? Então, além dessas propriedades aí, ela contém diversas propriedades anti-inflamatórias, que é bom contra diversas doenças. Eu aconselho muito você, se você tiver condição, eu tiver um vaso, pegar algumas sementes assim, espalhar na terra, que ela nasce muito facilmente. E se você mora perto de zona rural, nem precisa, porque isso nasce em qualquer lugar do Brasil, na região tropical aqui, é vasto a quantidade que ela nasce. É considerado uma erva daninha, o pessoal arranca muito, olha como é que tem aqui, tem um pé bonito aqui. Tem diversos, tem muitos. E essa daqui, eu costumo utilizar mais ela assim, antes dela dar as flores, mas para achar, ela é melhor até com as flores, porque você vai retirar as propriedades das flores também. Quando eu vou retirar o sumo, socar ela num recipiente e retirar o extrato, eu utilizo apenas assim. Você pega ali algumas folhinhas, umas 10 folhinhas assim, coloca no recipiente, soca, bota um pouquinho de água, soca mais um pouquinho e depois bebe. É um excelente antibiótico mesmo. Para dar dor no estômago, eu não sei coisa melhor, a gente toma muito isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, fortalece com aquele like aí, compartilha com os amigos. Se você conhece essa planta por outro nome, a não ser macaé ou rubim, você deixa aí na descrição, tá bom? Compartilha com os amigos para não perder nenhum vídeo aí, para os seus amigos estarem conhecendo o canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, um abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!